Será que Durateston causa problema de fígado? Isso é uma dúvida de muita gente. Então, se você está fazendo uso de Durateston, será que você tem que proteger o seu fígado? Ou se você é médico e recebe pacientes em uso de Durateston, será que você tem que ficar tão preocupado ou preocupada com o fígado desse paciente? Vamos entender essa situação? Para você que não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos tudo isso aqui, a tratar o paciente que usa hormônio óbvio, ética e com assertividade. Então, se você não me segue, me siga imediatamente, porque todo dia tem conteúdo riquíssimo para você. Então, vamos entender toda essa situação. Antes de mais nada, eu tenho que te explicar o que é Durateston. Mas, se você quer aprofundar mais ainda o seu conhecimento a respeito desse hormônio, desse medicamento, tem um link aqui para você, onde eu te falo a respeito de tudo sobre a Durateston em um vídeo. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui para você, só para a gente estar a par de toda a situação. Existem pacientes que têm deficiência de testosterona. A testosterona dele está baixa, né? Então, de homens. Então, a gente precisa tratar esses pacientes. E uma das formas de tratar esses pacientes é através da reposição de testosterona. Que eu posso fazer essa reposição de várias formas. Oral, sublingual, PET, gel, implante, injetável. Então, de diversas formas, eu posso administrar a testosterona. Uma das formas de se administrar a testosterona de forma injetável, um dos medicamentos é o famoso Durateston, que é basicamente um blend. São quatro formas de testosterona num único medicamento. Então, qual que é a ideia? Eu tenho propionato, fempropionato, isocaproato, decanoato de testosterona nesse medicamento. Cada um tem uma meia-vida diferente. Ou seja, é o tempo que decai pela metade na corrente sanguínea. Então, a ideia de se usar a Durateston numa reposição é manter os níveis mais altos e mais estáveis entre uma aplicação e outra, deixando o paciente com um melhor resultado. Então, se tornou muito comum, muito famoso, né? A Durateston seja para reposição e também para o abuso, para aqueles indivíduos que vão buscar ganhos de massa muscular, aumento de performance. Comecei usando praticamente já todas as substâncias, porém em doses menores, e fui aumentando. E essa é uma dúvida muito comum também das pessoas. Se tem que proteger o fígado, se a Durateston causa prejuízo para o fígado, né? Porque isso é muito falado. Eu vou ser bem franco com vocês. Eu vou ser bem enfático com vocês. Durateston não causa problema de fígado. Não, Deus! Eu vou repetir mais uma vez. Durateston não causa problema de fígado. E eu vou explicar tudo isso aqui para você. Quando nós administramos um hormônio injetável intramuscular, eu estou dando esse medicamento no músculo, para que ele seja entregue para a corrente sanguínea. E esse hormônio, ele vai viajar até chegar nas diversas células. E ao entrar dentro das células, ele se encontra com o receptor androgênico, que é o receptor da testosterona, para que ele desempenhe as suas funções. Então, esse é o lance de um medicamento injetável. Então, por si só, ele não passa pelo fígado. Então, por isso que não teria uma metabolização hepática e, consequentemente, uma agressão ao fígado. Que é totalmente diferente de hormônios orais. Então, você já deve ter escutado a respeito de estanozolol oral, de metandrostenolona, que é o famoso de anabol, da própria oxandrolona, que tem um efeitozinho hepatotóxico, sim. Você já deve ter ouvido falar sobre hemogenin, que é a oximetolona, e assim por diante. Então, qual que é o lance desses hormônios orais? Eles são muito espertos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Por quê? Imagina se eu tomar um medicamento oral, um hormônio oral, e ele seja degradado rapidamente pelo fígado. O fígado iria acabar com ele e ele não poderia circular e atingir as diversas células para ter as diversas funções desempenhadas. Então, eles sofrem modificações para que eles resistam ao metabolismo de primeira passagem. Então, o fígado vai tentar metabolizar, não vai conseguir. E, como não consegue, esse medicamento pode viajar e recircular e atingir mais células, tendo o seu efeito concluído. E nessa tentativa de tentar metabolizar e não conseguir, é gerado alguns metabólitos, que causam efeito hepatotóxico. Por isso que os orais têm maior proeminência nesse efeito hepatotóxico. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a duratestom, como é um medicamento injetável, é uma testosterona por via injetável, ela não tem agressão ao fígado. Ainda que a testosterona tem uma leve conjugação hepática, mas isso não é expressivo a ponto de a gente falar que vai ter problema de fígado. Só que tem alguns pontos que eu quero discutir com você. Primeiro ponto, é preciso avaliar o contexto desse uso. Porque vamos imaginar o seguinte, o indivíduo tem uma deficiência de testosterona, está fazendo uso de duratestom, só que mesmo assim, cachaceiro, manguaceiro. É, por causa de cachaça, né? Óbvio que vai ter problema de fígado, vai ter uma certa lesão hepática. Agora, será que foi por causa da duratestom ou foi por hábitos desse paciente? Segunda coisa, o indivíduo tem uma deficiência de testosterona, ele está usando duratestom, só que, por alguma eventualidade, ele começou a abusar de medicamentos, como, por exemplo, o paracetamol, que tem uma certa lesão de fígado, sim, principalmente quando é uso crônico em doses altas. Então, por isso que a gente tem que avaliar esse paciente. Agora, foi a duratestom ou foi o contexto desse uso, principalmente associado ao abuso de medicamentos como o paracetamol? Outra coisa que é muito importante que você saiba que pouquíssimos médicos sabem, por isso que eu quero que você faça uma observação, coloque um asterisco aí se você está anotando tudo que eu estou te falando. A questão é, quando eu vou avaliar o fígado de um paciente, quando ele está na minha frente, no consultório, eu estou fazendo aquelas perguntas para ele, primeira coisa, eu tenho que avaliar a clínica desse paciente, ou seja, os sinais, os sintomas que esse paciente está me relatando. Então, aquele paciente que chega para mim falando que está com muito vômito, dificuldade de comer, dor abdominal, esse paciente está todo amarelão, principalmente o branquinho do olho dele, ele está com as fezes brancas, urina cor de Coca-Cola, opa, eu tenho que ligar uns 300 sinais de alertas para problemas de fígado, concorda comigo? E eu tenho que analisar esse paciente, e eu posso analisar ele no laboratório de diversas formas. Quais são as formas mais comuns de avaliar esse paciente no laboratório pensando no exame de sangue, que não é a única forma de avaliar o paciente, só para dar um direcionamento para a nossa explicação. Eu posso avaliar a função do fígado, e eu posso avaliar lesão de fígado. Função, não quero que você decore, eu quero que você só entenda a minha linha de raciocínio. Eu posso avaliar através de proteínas totais, e do coagulograma do paciente, principalmente através de um exame chamado tempo de protrombina. Só que eu posso avaliar também lesão de fígado, que você com certeza, em algum momento da sua vida, você já deve ter feito um exame chamado TGO, e um outro exame chamado TGP. Respectivamente, aspartato-aminotransferase ou alanina-aminotransferase, quando eu falo da TGP. Ou, também, você pode ver como haste e alti. Então, qual que é o lance? Quando você bebe cachaça, ou quando você toma algum medicamento que tem uma certa agressão ao fígado, o fígado tenta regenerar. E ele libera para o sangue essas enzimas. Acabam caindo ali no sangue. E aí você dosa, a gente vai ver que essas enzimas estarão altas. Só que pouquíssimos médicos sabem do que eu vou te falar. O paciente que treina, o paciente que está fazendo atividade física, principalmente musculação, atividade resistida, esse paciente, ele também tem aumento de TGO e TGP. Mas não por causa de problema de fígado. Sabe por quê? TGO e TGP também tem muito no músculo. Então, como eu leso o músculo, pode cair essas enzimas para o sangue e aumentar no meu exame de sangue. Mas isso não quer dizer que eu estou com problema de fígado. Como que eu tiro a prova dos nove? Primeiro, vamos avaliar a clínica desse paciente? Você vai ver que o paciente que treinou no dia anterior, ele não tem uma clínica que eu te falei que é compatível a problema de fígado. Vomitando, dor abdominal, amarelão e etc. Outra coisa também, você vai ver que esse paciente tem gama GT normal. Você vai ver como GGT. Gama Glutamil Transpeptidase. Que você não tem, não quer que você decore isso. Eu quero que você entenda a ideia do que eu estou te explicando. Que é uma enzima que está relacionada a estresse oxidativo. Às vezes o fígado fica mais estressado devido ao fato dele receber tanta carga de lesão. Então você vai ver que o paciente que treinou, ele vai ter gama GT normal. Ao passo que o paciente que vai ter algum problema de fígado, normalmente ele tem gama GT alterado. Então clínica, TGO e TGP aumentada com gama GT alterada, eu tenho que pensar em problema de fígado. Do contrário, o paciente que treina vai ter essas alterações. Só que, concorda comigo que o paciente que está usando durateston, normalmente ele treina. E aí eventualmente ele vai fazer esse exame de TGO e TGP. E aí ao alguém analisar, vai falar, tá vendo? Você está com problema de fígado por causa dessa bosta aí de durateston. E não é. O problema é que não soube interpretar. Então esse é o lance a respeito de durateston e fígado. Não tem prejuízo ao fígado. Tem outros prejuízos. Se você quer que eu fale a respeito mais sobre isso, deixa aqui pra mim nos comentários, que eu terei o maior prazer em criar conteúdo pra você, te explicando a respeito dos prejuízos, principalmente do abuso da durateston. E se você gostou desse conteúdo, faz o seguinte, curta, comenta, compartilha com seu amigo e também conheça todas as minhas redes sociais. Porque através das redes sociais, Instagram, Facebook, aqui no YouTube também, no meu podcast, eu te dou conteúdo todos os dias, te informando a respeito sobre saúde sexual, uso de hormônios, terapias de reposição hormonal, performance esportiva, emagrecimento, tudo a respeito de assuntos que eu tenho certeza que te interessa. E se você é médico e deseja dar um passo a mais na sua carreira, se capacitar nessa área, conheça os meus cursos. Eu tenho curso a respeito de reposição hormonal em homens, em mulheres, cursos a respeito de tratamento do paciente que usa esteroide, ou seja, o paciente ele tá usando, ele tá com um problema, como é que você trata esse paciente? Você deve saber, você precisa saber disso. Óbvio, atuando com ética, com assertividade, não desrespeitando nenhuma resolução do CFM, eu te ensino tudo isso, eu te ensino tratamentos avançados, em tricologia, em nutrologia, conheça todo o meu material, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar, e muito, na sua carreira profissional, na sua vida profissional, proporcionando mais resultado, para os seus pacientes. Então, pessoal, o meu muito obrigado, acompanhe os próximos conteúdos, que vem muita coisa boa aí. Tchau, tchau.